O que é o valor excessivo que ocorreu em 2016? O que nós só soubemos seis meses depois de finalizar a decisão orçamental e que fez com que, de tal modo, nem os partidos que suportam o Governo tivessem consciência de tal e nos levasse à necessidade de reforçar as regras de transparência. E é isso que estamos aqui em causa. E por isso, Srs. Deputados, nós entendemos que não deve ser inscrita como uma norma orçamental que só vincula o exercício em curso, mas uma alteração à Lei de Encontramento Orçamental para que não fique dependente de maiorias nem de vontades circunstanciais do Ministério das Finanças. É essa a nossa opção e, por isso mesmo, é que subscrevemos as propostas que estão em cima da mesa. Uma última nota, Sr. Deputado Paulo Tariq Pereira. A qualidade dos serviços públicos foi posta em causa. Todos o sentiram. Os portugueses sentiram. As famílias podem ter tido um aumento de rendimento disponível, nomeadamente funcionários públicos. É verdade. Mas a qualidade dos serviços públicos estão bem presentes como elas se deterioraram, como está estipulado, quer nos discursos e nas intervenções dos partidos da oposição, mas também no próprio preâmbulo de um dos partidos que suportam o Governo. Muito obrigado.